E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galax A02S. A dica é sobre como você usar a função opções de redefinição para resolver vários erros do seu smartphone. Essa função ela permite com que você faça a restauração de alguns serviços aí do seu smartphone sem a necessidade de resetar o seu celular, sem a necessidade de formatar o seu smartphone e com isso perder dados. Então com essas dicas você não vai formatar o seu smartphone, não vai perder nenhum dado e pode resolver diversos erros. Para acessar essa opção você vai clicar para cima e vai até configurações. Está aqui ó, config. Ao chegar em configurações você tem diversas outras opções para escolher. E nessas opções você vai vir aqui ó, vai clicar para cima, para cima e vai rolar aqui. Nessa parte aqui você vai escolher gerenciamento geral. Pode clicar em gerenciamento geral e você vai notar que tem várias opções agora para escolher. E é só você vir em restaurar, pode clicar em restaurar. Chegando aqui em restaurar, se você for nessa opção restaurar padrão de fábrica, ele vai redefinir o seu telefone para configurações de fábrica, mas vai apagar todos os dados. Então não é isso que nós queremos. Então você tem essas três opções que ficam aqui em cima ó. Restaurar todas as configurações, redefinir configurações de rede. Então aqui são rede móvel, rede Bluetooth e rede Wi-Fi e restaurar configurações de acessibilidade. Então o seu smartphone pode estar apresentando alguns erros relacionados a essas questões. Então vamos restaurar todas as configurações. Olha o que ele vai informar. Isso restaurará todas as configurações do seu telefone, exceto as configurações de segurança, as configurações de idioma, de contas, de dados pessoais e configurações para aplicativos baixados. Você vai clicar aqui ó, redefinir configurações. Aí ele diz que todas as configurações serão redefinidas para os padrões e não poderão ser recuperadas. Para aplicar as novas configurações, seu telefone será reiniciado. Então vamos redefinir. Vai clicar em redefinir, só que você vai notar que isso não é uma formatação. E sim, é uma restauração de configurações do seu smartphone. Pode ter sido alterado algo e por isso o seu smartphone está apresentando algum tipo de defeito. Então você pode usar essa tela de restauração. Vou esperar aqui ele reiniciar para mostrar para vocês as outras duas opções também. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com outros vídeos do smartphone Galaxy A02s que podem te ajudar. Ainda não é inscrito no nosso canal? Faça sua inscrição agora, deixe o sininho ativado, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos novos vídeos aqui no canal. Aqui pessoal, você vai notar que após iniciar o smartphone, várias configurações foram alteradas. Então se você mudou algo no seu smartphone, através dessa opção você pode resolver. Caso o seu smartphone estiver apresentando um erro específico, no caso pode ser na questão das redes móveis ou na questão da rede Wi-Fi, você pode vir aqui em gerenciamento geral, aqui em gerenciamento geral, você vira aqui em restauração, restaurar, vai até restaurar as configurações de rede e olha o que ele vai informar. Deixa eu aumentar aqui um pouco o brilho e olha o que ele vai informar. Isto irá redefinir todas as configurações de rede, inclusive as de Wi-Fi, de dados móveis e de Bluetooth. Você pode escolher para o sim, chip 1 ou chip 2, porque eu tenho dois chips aqui nesse smartphone nesse momento e vai escolher para redefinir configurações. Depois ele diz que todas as configurações de rede serão restauradas, que essa ação não pode ser desfeita. Você clica em redefinir e aqui redefinir e ela já foi redefinida essa configuração. Você vai notar que se ela estava conectada na rede Wi-Fi, vai sair. Se estava conectada na rede 4G, ela vai redefinir também. E por fim, você também tem essa opção aqui, restaurar configurações de acessibilidade. Ele diz que as configurações de acessibilidade serão restauradas para as configurações padrão. Você clica em cima e depois ele diz que todas as configurações de acessibilidade serão restauradas. Você clica em restaurar, restaurar e restaurar e ele diz que a restauração de configuração de acessibilidade foi concluída. Então com essas três etapas, você vai conseguir resolver diversos erros sem a necessidade de formatar o seu smartphone Samsung. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!